Oi galera, tudo bem com vocês? Estou aqui com mais um vídeo. E esse vídeo é um desafio. Qual é o desafio? Fale qualquer coisa. E esse desafio é um desafio especial de Natal. Então, música natalina! E eu estou aqui com a minha irmã, como sempre. E vamos começar logo. Vamos lá? Como esse vídeo é especial de Natal, só vale palavras natalinas, ok? E quem errar, vou ficar sem o que falar, vai levar uma tortada no rosto. Vamos começar! Tá bom? Tá bom, Felipe. Vamos lá, como a Estéfa é a convidada, ela vai começar. Vai, Estéfa. Papai... Vou dar uma chance para ela. Já era para levar... Não pode se proteger, Estéfa. Você viu que ela já errou, mas tudo bem. Ó, vamos lá, de novo. Árvore. Natal. Presente. Pisca, pisca. Rabanada. Luz. Peru. Pisca. Chester. Pisca. Eu estou ganhando até agora. Natal. Casa. Festa. Árvore. Luz. Papai. Árvore. Noel. Vida. Ó, repetiu. Repetiu o que eu falei, eu falei água, eu falei água, eu falei água, também. É gostoso. Está empatado até agora. Vai, Estéfa. Estéfa, não começa. Rabanada. Câmera. Uva. Praia. Abacaxi. Férias. Manga. Memão. V... Ah! Ó, eu falei mamão. Não pode escapar. Não, valeu. Não, valeu. Você não falou mamão, você falou me-me-mão. Você falou me-me. Não falou mamão. Não falou mamão. Então, vamos repetir. Bolinha. Prancha. Pisca. Surfe. Azul. Tatal. Luz. Feliz. Verde. Presente. Azul. Árvore. Rabanada. Cor. Chester. Verde. Pra ver. Juliana. Pudim. Voltar. Opa! Desembatei. Já estou... Calma! Como era você não foi o Manuel? Festa. Bola. Ano. Bolinho. Novo. Brigadeiro. Férias. Ah! Não! Por que? Eu não consigo. Alguém está perdendo. Eu não consigo abrir o olho. Escola. Bola. Verde. Amarela. Azul. Branca. Quadra. Cor. Banco. Feliz. Criança. Natal. Ano. Presente. Novo. Mas... Bom, gente, nos limpamos um pouco aqui porque eu me afoguei no chantilly e a Stephanie começa. Vai lá, Stephanie. Shopping. Barco. Loja. Prancha. Árvore. Natal. Papai. Feliz. Natal. Ah! Ah! Batata. Frita. Presunto. Hambúrguer. Arroz. Verde. Passas. Quadra. Rabanada. Aluno. Chester. Criança. Frango. Pastão. Opa! Não, não, não! O que deu... Pastão! Casaco. Montanha. Frio. Russa. Neva. Parque. Areia. Bola. Mar. Neve. Barraca. Prancha. Coqueiro. Casaco. Coco. Frio. Verde. Almoço. Azul. Feijão. Amarelo. Arroz. Carro. Branco. Rodovia. Flores. Caminhão. Moto. Boa. Ólevis. Opa! Opa! Por quê? Ho, 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 ho! Manga. Piscina. Fruta. Praia. Melão. Local. Arroz. Verde. Feijão. Azul. Amarelo. Opa! Tá rindo. Ué, qual é o problema? Qual é o problema? Queria me roubar. Luz. Cor. Mala. Verde. Armário. Fisca. Cama. Fisca. É repetir. Não. A palavra é fisca? Não, mas é a mesma palavra. Vamos para a última rodada do nosso especial de Natal. Se você tá gostando, já deixa o seu like aí embaixo, hein? Vamos lá, Steph. E você começa. Maquiagem. Prancha. Batom. Natal. Rímel. Feliz. Blush. Ano. Verde. Novo. Azul. Fogos. Blush. Opa, repetiu. Então galera, esse foi o nosso vídeo de especial Natal. Espero que você tenha gostado. Ah, eu não consigo nem ver. Tô aí não. Mas então, se você gostou, deixa muito o like aí embaixo e se inscreve no canal pra não perder nada. Aí segue a gente lá nas redes sociais. A Stephanie vai estar aqui na descrição e a minha vai estar aparecendo aqui na tela. Se você tem alguma pergunta pra fazer pra gente, é só colocar lá que a gente vai responder pelo Snap. Comenta lá no nosso Instagram. Um super beijo, um Feliz Natal e até o próximo vídeo. Feliz Natal galera, aproveitem. Beijo. Tchau. E eu estou aqui como sempre com a Stephanie pra gravar um desafio muito legal. Qual desafio? Qual desafio? Qual? É isso aí. E eu estou aqui com a Stephanie pra gravar um desafio. Já falei isso? Não. Tá empatado até agora, vai. Calma, eu tô... Tá empatado, vai, Estela. Vai, Estela. Não quero. Foi pro... Ah, Estela. No meu nariz, cara. Mas eu vou só no meu topo. E aí